Jean, a gente tem um grande jogo do veterano hoje, vencendo esse 7x4 da região da Serie A, com certeza vai ser jogo pegado aí, veterano Guarapovã, né Jean? Ah, iniciando hoje, né? Ganhando da Serie A, tinha uma equipe forte e dá pra ver que vai ser bem disputado. E também, com certeza, participação, mais de 10 equipes no veterano, a gente hoje, a gente já deu pra ver como que vai ser o grupo, né? Foi que a gente jogou pegado, os próximos jogos, agora conversar com a galera, né? Durante a semana, já focar já pro próximo jogo no Jean. Com certeza, vamos conversar com a galera aí, vamos fazer uns treinos durante a semana aí e focar no futsal aí. E também estamos no campo, estamos classificados já, e sábado jogamos com a provada lá embaixo, vai ser difícil, mas estamos aí. Vamos agradecer a você aí pela cobertura aí do futsal aí e do campo também. Valeu! Fabinho, excelente jogo veterano, começando o veterano hoje, já dá pra perceber como que vai ser, o jogo vai ser pegado, né Fabinho? É, como você falou, primeiro jogo, pensamos que ia ser mais fácil, porque no campeonato passado a gente jogou contra a equipe deles, foi um placar bem mais elástico, mas a gente não entrou desprezando o adversário, né, que a gente não é do nosso feitio fazer isso. E foi uma boa estreia, vendo que nós almejava a vitória, não importasse o resultado, né? Porque a equipe deles também hoje jogou muito bem dentro da quadra. E o que importa foi os três pontos, e agora vamos preparado para as outras partidas daí. E o campeonato do veterano futsal, como diz, veterano só vem com os caras que entendem a bola, só vem com os bolês, né Fabinho? É, Alencar, o que você está falando é verdade mesmo. Eu que subi esse ano, tanto no campo quanto no salão, a gente sobe pensando que é mais fácil, sabe? Mas como você falou, é só velhinho que sabe jogar, tem uns que é um prazer a gente poder estar jogando com eles ainda, sabe? E tem time muito forte no veterano que poderia estar disputando o livre e incomodar também. E tem time muito tempo.